Foi noticiado que o governo federal, nessa nova prorrogação do auxílio emergencial ou no estabelecimento de um novo auxílio emergencial, que tudo vai depender da medida provisória que deve ser estabelecida nos próximos meses, estabelecendo os requisitos, os critérios, quem terá direito, forma de pagamento, calendário, tudo isso por uma medida provisória. Segundo foi noticiado em alguns sites, o governo federal proibiu que houvesse ou que haja novas inscrições para o recebimento desse novo auxílio emergencial ou dessa nova rodada do auxílio emergencial, enfim, conforme foi estabelecido no instrumento normativo que vai estabelecer esse novo benefício que pode ser uma prorrogação, copiando ou novamente colocando as mesmas regras ou um novo auxílio com regras novas com a dinâmica diferenciada do auxílio pago em 2020. Enfim, segundo alguns sites de notícias, o governo federal proibiu que haja novos cadastros para recebimento dessa nova rodada do auxílio emergencial, de modo que serão aproveitados os cadastros feitos em 2020 ali na data breve, tá? Em que inclusive houve um pente fino em que, segundo as informações, ficarão proibidos de receber o auxílio emergencial, assim como foram o ano passado, os aposentados, os pensionistas, quem recebe o benefício de prestação continuada, o LOAS, quem tiver carteira de trabalho assinada, emprego formal ou qualquer tipo de contrato estabelecido, quem tiver recebendo seguro-desemprego, enfim, uma série de regras e restrições que se repetirá agora nessa nova rodada do auxílio emergencial em 2021, cujo pagamento, segundo informações, segundo o próprio Paulo Guedes, será de R$175 a R$375 para as mães solos. Se nós quisermos reduzir a pobreza no Brasil e a miséria no Brasil, você tem que dar o dinheiro direto para os mais favorecidos, para os mais pobres, foi o que a gente fez, que era a filosofia lá atrás do Bolsa Escola, do Bolsa Família, agora o auxílio emergencial acabou seguindo também uma linha semelhante, que é botar o dinheiro onde está o mais pobre, e não nos intermediários. Essa é a média, esse é um valor médio, porque se for uma família monoparental dirigida por uma mulher, aí já é R$375, se for monoparental, se tiver um homem sozinho, aí já é R$175, se for o casal, os dois, aí já são R$250, quer dizer, tem todo, isso é o Ministério da Cidadania, nós só fornecemos os parâmetros básicos, mas a decisão da amplitude é com o Ministério da Cidadania. E que tudo isso deverá ser estabelecido por meio de uma medida provisória, e a medida provisória tem validade por quatro meses, 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e durante esse lapso temporal ela pode ser apreciada ou não pelo Congresso Nacional. A medida provisória é mil, vocês lembram? Ela não foi apreciada pelo Congresso Nacional, assim ela caducou e foi paga os quatro meses, porque assim que a medida provisória é editada, publicada no Diário Oficial da União, ela tem os seus efeitos imediatos, ela já começa a ser cumprida, ela não precisa da chancela do Congresso Nacional, ela tem eficácia imediata, por ser um instrumento legislativo usados em casos de urgências e emergências. Desse modo, o Congresso Nacional possivelmente vai repetir a mesma ladainha que fora realizada em relação à medida provisória mil, em que ela não foi apreciada. Assim o governo federal pagou aquilo que se bem quis. Provavelmente vai acontecer a mesma situação agora. O Congresso Nacional pode mudar a medida provisória, André? Pode, ele pode mudar a medida provisória, ele pode aprovar a medida provisória da forma que está, ou ele pode rejeitar totalmente a medida provisória da forma que está. Ou simplesmente ele pode não fazer nada, e consequentemente vai valer aquilo que está escrito durante os quatro meses e pagou-se aquilo que o governo bem quis. Assim como aconteceu com a medida provisória mil. E dentro desse contexto, pelo que tudo indica, os pontos polêmicos serão, não será permitido o novo cadastro. Consequentemente, milhares de pessoas que perderam seus empregos depois do dia 2 de julho, que foi a última data do ano passado para se realizar as inscrições, essas pessoas continuarão sem ter qualquer tipo de ajuda do governo federal porque não abrisse-á novas inscrições para esse auxílio emergencial de 2021. Um grande problema. E o outro problema é o valor. O valor, a princípio, o ano passado, foi de R$ 600, depois, na prorrogação dos quatro últimos meses, foi para R$ 300, em que houve a labuta de tentar mudar a medida provisória mil, restaurando R$ 600, mas nem colocada em pauta foi pelo presidente da Câmara à época, Rodrigo Maia. E agora será novamente essa mesma situação. O valor que está sendo ventilado é muito pequeno, de R$ 175 a R$ 375, o que poderá ser objeto de debate no Congresso Nacional. Isso se o presidente da casa, Arthur Lira, da Câmara de Deputados Federais, colocar a medida provisória em votação. Mas acredito que repetisse-á a mesma ladainha e a mesma história do ano passado que foi orquestrada por Rodrigo Maia. Ou seja, não colocar a medida provisória em pauta. Consequentemente, vai pagar aquele valor que o governo estabelecer ali na medida provisória que estabelecerá o auxílio emergencial. E a história possivelmente se repetirá. Com esses agravantes, não será possível fazer novos cadastros, segundo as informações colocadas até o momento, que pode se configurar como uma verdade ou não, a depender da medida provisória. E o valor, muito pequeno, muito exíguo, principalmente para aquelas pessoas que vão receber apenas R$ 175, infelizmente. E qualquer nova informação, e assim que essa medida provisória sair, ou qualquer outra notícia, eu vou manter aqui você do canal muito bem informado. Para tanto, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Comente, curta, porque aqui a informação é sempre de forma clara, objetiva, e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.